eu consigo visualizar todos os cartões que fazem parte do Santander Esfera. Então, eu consigo olhar aqui, por exemplo, regulamento pessoa física. Então, ele fala aqui tudo que rege o programa do Santander Esfera, e mais do que isso, aqui embaixo, bem embaixo desse termo, ele traz uma tabela para a gente, onde tem todos os cartões que participam do Esfera do Santander. Então, eu consigo ver aqui para vários cartões, qual é o cartão que participa do programa, qual é a validade desses pontos e quanto que ele pontua para cada modalidade. Então, tem alguns cartões aqui, ele é dividido, compras nacionais, compras e-commerce, compras internacionais, e por aí vai. Então, se você tem um cartão do Santander, você não sabe se ele faz parte desse programa ou não, você pode entrar aqui e consultar nessa tabela. É uma tabela bem legal e bem bacana que eles disponibilizam para a gente. Obrigado.